Eu também ao professor, sempre, sempre vou obedecer Ao papai, à mamãe, ao senhor, sempre, sempre vou obedecer Ao pastor e também ao professor, sempre, sempre vou obedecer Primeira Samuel 15, 22, eu quero ver quem sabe o que está escrito lá Eu sei! Sabe? Sei! Então pode falar É melhor obedecer a Deus Primeira Samuel 15, 22 Primeira Samuel 15, 22, eu quero ver quem sabe o que está escrito lá Eu sei! Sabe? Sei! Então pode falar É melhor obedecer a Deus Primeira Samuel 15, 22 Assim como nos dias de Noé Deus mandou a arca pra salvar Você pode ser salvo pela fé Se ao rei Jesus se entregar Assim como nos dias de Noé Deus mandou a arca pra salvar Você pode ser salvo pela fé Se ao rei Jesus se entregar Você pode ser salvo pela fé Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto